Rafael, você me chamou aqui, eu estou, viu Rafael? O que foi? O que está acontecendo? Que correria é essa? É forte, não corre não? Corre, mas agora é quando precisa correr, né? Mesmo? Ah! Olha, nós entramos dentro de uma oficina, não, de uma fábrica que constrói essas carretas que vocês vêm pelo Brasil afora. E até ônibus. A minha tristeza é que aqui só faz ônibus no time, é do Vasco? Não. Do Uberlândia? Não. Nós estamos dentro de uma empresa que constrói carretas. Olha só que bonito, Rafael. Vem cá, você está me consertando aí. O que você está atrás do Gustavo? Eu não sei não. Pode falar. Vem cá, fica daqui, por favor. Ronei, a verdade, Rafael, que a paixão é tanta por caminhões, carros, ônibus. E ele resolveu, depois que se aposentou, aposentou por deficiência, foi isso? Deficiência fiz, é. Quantos anos você está, Ronei? Eu estou com 56 anos. Daria para estar tocando caminhão pelo Brasil afora. Isso, tranquilo. Primeiro, antes da gente falar dos materiais, como é que nasceu esse dom para você fazer as réplicas perfeitas, como se fosse uma carreta de verdade? É o seguinte, Dorival. A primeira que eu fiz, eu fui copiando as carretas na estrada, né? Eu fiz as primeiras e fui aperfeiçoando. Mas eu quero procurar melhorar mais. Que legal! Nós estamos encomendando agora uma carreta para o Gustavo. Ele é chegado na cor lilás, pink ou rosa. Tem jeito de fazer isso? Faço também. Qualquer cor que você faz, eu faço. Ai, Gustavo! Olha aqui, esta carreta aqui, ó. Vem cá, filho. Pega essa estrada, é pesado demais, Ronei. Essa aí, você fez para uma pessoa muito especial. Fiz para uma pessoa muito especial, que é meu neto, né? E aí o neto, quantos anos ele tem? Ele tem três anos. Já deu o primeiro desfalto. Aí ele pegou, já andou de estragar algumas coisas lá, eu peguei e trouxe para cá para poder dar uma reforma. Vamos mostrar aqui que a maioria das coisas aqui também, que ele faz é de reciclar. Isso aqui é uma tampinha de reciclar para fazer as carlotas e as rodas dos caminhões. Isso aqui é reciclável. Isso aqui a gente ganha no posto de gasolina, onde troca óleo. Essas tampinhas. Isso aqui, então, é a granelera. É a granelera. Isso aqui é a carreta granelera da Scania. Você está tirando a lona. Eu faço também o eixo mais longo também, né? Então, eu vou tirar a lona aqui, ó. Ó, a borrachinha. Vou tirar para mostrar para o pessoal. Para, para, para! Quem aí de casa adivinhar o que tem dentro aqui vai ganhar um prêmio. Ah! Se você acertar o que tem aqui dentro, você vai ganhar o que tem aqui dentro. Vai ser todo seu. Mesmo? Esse é o ônibus do Corinthians. Eu faço qualquer ônibus que a pessoa pedir. A gente, qualquer clube, né? Qualquer clube. Esse é o do Corinthians. Feito também de ACM. Material feito de ACM. Tudo bem arrumado por baixo. Tudo forrado. Agora nós vamos mostrar que tem a suspensão, os caminhões. Mostra aí para nós aí, ônibus. Puxa ela um pouquinho. Olha lá para vocês verem. Ó. Olha lá. Muito bem feitinho. Muito bem trabalhado. Tem o cavalo. Olha lá. Esse é a suspensão da carreta. Estou vendo esse é o maquinário aí. Não, não tem maquinário nenhum. Tudo manual, Dorival. Tudo na mão? Tudo na mão. Tudo feito na mão. Não tem maquinário nenhum. Os pneus, tudo que você está vendo aqui, tudo manual mesmo. Não tem maquinário nenhum. Então vamos fazer um para a gente ver? Então vamos lá. Vamos. Bom, Rafael. Tá aí. Vocês viram o trabalho de um artesão aqui de Uberlândia, do bairro Tancredo Neves, que é Planalto hoje, né? O Tancredo Neves, ele faz esse tipo de trabalho. Agora sim, o Gustavo deu a sugestão. Quase que você leva o presente para você, hein? Pois é. Então agora, tchan, 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 tchan. O que tem aqui dentro vai pertencer a você, nosso telespectador do Balão Geral. Vamos lá? Olha lá. Filma. Tá vazio. Vamos lá. O que é isso? Não tem nada. Então tá aí, ó. Com a imagem de Gustavo Henrique Machado, Lourival Santos para o Balão Geral. Se você tem alguma coisa interessante ou curiosa para mostrar, me chama que eu vou, tá bom? Ah, lembrando que amanhã, amanhã não, de segunda a sexta, tem o programa do Lourival. Olha aqui, ó. Ai, que beleza. Me chama que eu vou. Tchau, tchau.